Filipe tem espaço, faz o cruzamento, Ramon, condição legal, dominou, Ramon bateu! É do Vasco, Ramon, um belíssimo gol do Vasco da Gama, dois minutos no segundo tempo, Ramon jogou com categoria e chutou de primeira, dois para o Vasco, Ramon, um para o Fluminense, essa ajeitada da cabeça foi sensacional! Música 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 Vamos! Amém. Pegou a praia de área, linha de fundo, foi para o cruzamento. Anto Vasco! Morreu! Camisa da 9! Numa bomba, jogada do Diego na praia esquerda. Levou para a linha de fundo, fez o cruzamento e aí entrou para a parte de cabeça. 1 para o Vasco, 0 para o Cruzeiro. É a jogada do Amor de 90 na área, na tabelinha com Edilson. Reçando na frente, furou para o que tomou do Vasco. Toque! Gol! O Vasco na gama! Toma! É bom! Abre a contagem com menos de 2 minutos do segundo tempo. Numa tabelinha, numa furada da zaga do Corinthians, Raul Quadros.